Patinhos, hoje mudamos nossa fruta, agora estamos de Doug. Nesse vídeo meio que viramos o patinho da massa, ou o patacuri. Bom, não perde nenhum detalhe do vídeo, beleza patinho? Chegamos a 20 mil patos, muito obrigado a todo mundo que fez isso ser possível. E agora convida um amigo seu pra virar um pato também, pra gente chegar na meta de 100 mil patos. Fechado? Oi patinhos, seja bem-vindo a mais um episódio da série de Noob, a profissional no BlocksFruits. Tá, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu tava vendo os comentários do último vídeo e acabou que Doug ganhou. É, a Doug ganhou. Eu não sei nem porque eu fiz essa pesquisa, porque eu já sabia que a Doug ia ganhar. Mas, como a gente prometeu, tá aqui ela, fruta da massa e vamos comê-la. Ai, tamo com a fruta da massa ativada. Só que eu descobri que a fruta da massa V1 sem acender é muito ruim. Só que a gente precisa dela. Por que a gente precisa dela? Porque a gente precisa primeiro colocar as forcinhas dela pra ficar maior. Mas antes disso, vamos fazer um mini showcase nela. Vamos ver como funciona. Eita, o cara quer brigar comigo. Eu não quero lutar com ele, então... Enfim, terminamos aqui. Vamos ver o que acontece. Pera aí. Olha essa mão. Olha essa mãozinha. Que coisa horrorosa. Maneiro, maneiro, maneiro. Tá, beleza. Ele vai batendo, a gente vai upando, coisa boa. Tá, pera aí. Calma aí. Eu sou meio logia? Olha, ela considera logia. Porque no anime ela é meio logia. Ela não é logia, mas ela é meio logia. A gente pode usar isso aqui por enquanto. A nossa fruta não tá forte. Só que a gente pode usar a mão por enquanto assim, ó. Coisa besta. Um bobeirinho aqui, ó. Depois a gente vê aqui, ó. Aí. Eita, é bastante maestria. Nossa, já liberamos a rosquinha compressora. Vamos ver isso aqui. Eu quero muito ver isso aqui. Meu Deus. A gente consegue andar na água? Não, a gente não consegue. A gente não consegue. Mas é uma rosquinha. Rosquinha compressora. A gente consegue dar dano com essa rosquinha? Vamos ver. Não, não dá. A gente só anda com ela. Ah, ela é legal. Eu consigo subir coisas? Consigo, entre aspas, né? Tá, tá. Legal, legal. Não é ruim, mas a gente vai precisar usar isso aqui ainda. Vamos ativar nosso haki. Ativou o haki? Vamos embalar. A gente não precisa usar... A gente precisa usar isso aqui sim, pra ser bem honesto. Não, não precisa não. Na teoria não. Agora a gente pode fazer isso aqui, ó. Toma. Ah, a gente tem que jogar no chão. Nossa, a gente tá de Doug. A Doug mais horrível. Vamos usar isso aqui primeiro. Usamos. A gente bola ele aqui, ó. Pelo, pelo, pelo. Toma. Toma você. Acho que mais um soquinho. Mais um soco. E agora a gente usa a Doug de novo. Toma. Legal. A próxima agora é massa pegajosa. Eu quero muito ver como é que ela funciona. Toma. Beleza. Toma. Reboca ele. Reboca ele. Mais um. Agora um soco no chão. E é isso. Mais uma. Agora a gente usa a rosquinha panda, ó. Ó a nossa asinha ali do lado. Vem aqui. Toma, toma. Dá o tiro do conquistador. Eita, agora eu mandei ele muito embora. Mais um soco. Rosquinha ali, ó. Eita, não foi. A massa frita. A massa frita é legal. É divertidinha. Ah, você não consegue nem me acertar. Você não consegue nem me acertar. Toma. Ah, muito fácil. Ah, pera. A gente tem missão ainda pra fazer. Esquece. Toma. Rosquinha frita. Sinto poder. Toma, rosquinha compressora. Toma. Mais um pouquinho a gente consegue pegar essa barragem de massa cont... Ah, não, não, não. Então, massa pegajosa. Vem. Vem cá. Toma. Mais um. Um. Mais um golpe. E agora rosquinha. Eu não tô sabendo falar. É massa frita. Não é rosquinha. É massa frita. Vamos empurrar ele longe. Vai embora. Mais um golpe. Tá, conseguimos terminar a missão e ganhamos a massa pegajosa. Vamos pegar a missão daqueles outros moços ali e vamos ver se eles conseguem bater na gente. Se conseguir vai ser um problema. Vamos pegar esses pistoleiros bilionários. Vamos pegar esse baú, né? Que a gente não é de ferro. Massa frita. Massa pegajosa. O que é isso? O que é isso? Eu sou um boiadeiro. Um louco. Toma. Pra onde que eu mandei esse cara? Toma. Ah, ele não consegue me bater. Ele não consegue me bater. Legal. A gente pode fazer o seguinte. Junta esse. Junta esse. Junta esse cara aqui também. Traz todo mundo. Vem todo mundo pra cá. O que é isso? Eu nem usei nada. Ah, não. É dele. Isso aqui é dele. Consegui jogar todo mundo? Não. Aparentemente só consegui jogar um ou outro. Eles não conseguem me acertar. Que coisa, né? Vocês não conseguem me acertar. Fofinho. Vocês são muito fofinho. Toma. Tá. Mais um desses daqui. Oi, 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 oi. Agora a gente vem aqui, ó. Massa pegajosa em você. Massa frita em você. Vem, vem cá, vem cá. Levanta, levanta. Vem você aqui. Deixa eu te bolar um pouquinho. Toma. Massa pegajosa nele. Oh, divertido. Divertido. Não é aquela dogue que eu tô acostumado a ver. Do pessoal fazendo brá, 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 brá. E vem um monte de soco. E vem um monte de não sei o que. E é um monte de coisinha acontecendo. Mas é divertida. É maneirinha. Eu tô gostando. Eu tô gostando. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar level 200. E a gente volta aqui. Beleza? Então bora lá. A gente vai fazer essa raid agora. Com essa galerinha aqui, ó. Zorim. Ghost. Boatos que eles são fortes. Boatos. Não sei dizer. Tô confiando. Vamos de rosquinha. Ó, essa rosquinha é muito divertida, cara. Pena que não dá pra ir na água ainda. 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 Uh, tá chegando. Nosso último integrante. Essa é a nossa tripulação dos chapéus de micropatos. Chegou todos os integrantes da tripulação dos patinhos. Temporário. Vamos dizer assim. É só a galerinha que vai ajudar a gente. O pessoalzinho aqui. Muita gente boa. E temos... Temos o marinheiro com a gente. Isso é um problema. Mas assim. Ah, gente. Faz o quê, né? Vambora. Bom, é... Assim. Existe uma realidade de é melhor tomar cuidado. Então... É, eu vou... Eu não sei. Eu não sei o quão forte esses caras são. Então eu vou evitar. Oi. 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 Calma aí. Calma aí. Vou ficar em cima de uma árvore. Vou assistir só essa porradaria acontecendo. Vou ficar em cima de uma árvore. Oi. Eu ainda não tenho força suficiente pra lutar com esses caras não, hein? Que medo. E o pessoal ali é forte. Olha lá. Ó. O Gonchi tá ali. De Buda. Quem mais tá aqui? Ai, ai, ai. Eu esqueci que não tinha mais pulo. Não. Tá. Conseguimos limpar. Olha eles aí. O pessoal é forte, pô. O pessoal é forte, fala deles. Eu vou de barquinho. Tô tranquilo. Tô em paz. Uhul. O pessoal já deu a calma aqui. Fica quietinho na minha. Não se intrometer pra não morrer. É, e o pessoal aqui, ele... O pessoal é bravo aqui. Eita. Nossa, só de pensar que eu vou me livrar desse soco horrível. Esse negócio feio. Já tô até feliz. Ui, ui. O pessoal tá indo bem, cara. Ô, o pessoal é forte pra caramba aqui. Esse Ghost, ele realmente tá conseguindo embolar todo mundo. Caraca, eu tô aqui só de tripulante. Só tripulação. Me lembra bastante como eu acendi a Buda. Foi igualzinho. Igualzinho. Não mudou absolutamente nada. Só que dessa vez eu tô com realmente muito medo. Será que eu consigo ver mais de perto? Ou será que é bobo da minha parte? Eu não vou tentar, não. Não vou tentar. Não sei o que tá acontecendo. Uma hora eu descubro. Não vai ser agora. Vamos rodar aqui a ilha. Vamos ver um pouquinho. Já vou me livrar da massa frita. Tô feliz, tô feliz. E realmente, o pessoal tá forte. Eu quero muito ver o Boss, cara. Eu não quero ver o Boss, não. Eu vou lá ver o Boss. Cadê ele? Tô escondido dentro do cupcake. Olha ali, ó. Tá cheio de coisa acontecendo. Olha lá, ó. Tão brigando. Eles tão brigando. Eu não sei quem ganhou. Quem tá ganhando, quem tá perdendo. Quem tá ganhando, será? Eu vou tacar o negócio daqui, ó. Toma. Me ajudei. Aí, boa. Que da hora. Eles terminaram mesmo, cara. Ô, louco, hein. Misterios, gente. Dessa vez a gente veio acender uma das melhores frutas que tem, tá? Eu quero sim. Lógico que eu quero. Muito obrigado. Nossa, o tamanho do sol. Caraca. Cadê eles? Agora eu preciso saber onde eles estão. Caraca, que isso? Vamos mais, Saito. Vamos. Nossa, Leomão. Toma. Ô, muito massa agora, meu poderzinho, tá? E o pessoal veio aqui pra mais uma. A gente vai tentar liberar todas possíveis. Até porque eu ainda tenho 14 mil. Caraca, pessoal. A galera vai ajudar a acender a fruta quase inteira. Isso porque eu não liberei a última. Ainda não liberei a última. Essa é a verdade. E, assim, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Muito mesmo. Ai, voltei aqui. E depois de muito, mas muito tempo mesmo, a gente conseguiu fazer o inacreditável. Despertamos a Doug, colocamos ela no level máximo e vamos testar as habilidades dela. Tamo na ilha das Amazon. Vamos pegar uma missãozinha dessa moça aqui, que tá piscandinho. Olha aí, moça piscandinho. Guerreira do Tripulação Dragão. A gente precisa adotar oito delas. E olha só, essa aqui é uma das habilidades que eu gostei, ó. Agora a gente clica e ele bate. Agora a gente pode bater com um coisinho da Doug. Uma das habilidades também que eu gostei é essa daqui, ó. Chega aqui, ó. Vem cá, dá um soco nessa daqui. E mais um soco nessa, juntou todo mundo. Aí vem aqui, ó. C. Rodou. Rodou. Empolou. Jogou pra cima. Pegou. Empolou tudo. 15 mil de dano. Aí vem aqui, ó. Jab de míssil, que agora não é mais aquele negócio feio. E pra terminar... Toma. É muito forte. Essa fruta é muito forte. Ela é muito divertidinha de jogar, cara. Muito divertida. Um negócio que eu acho que é mais interessante é esse golpe que eu acabei de mostrar pra vocês. Esse daqui, o X, ó. Que ele faz assim. Ele tem duas coisinhas. Esse golpe, quando você voa, ele é bom pra quando você tá jogando PVP. Não é tão bom quando você tá batendo em mob, porque você tem que juntar muito mob. E esse clique dela, ela é boa. Só que ele é lento, ó. Você vê? Ele é lentinho. Ele acerta um, depois um, depois dois. Se você segurar, ele dá o dobro de dano. Segura de novo, ele vai dar mais o dobro de dano quando ele carrega. E já foi. Só que... Se a gente fizer o seguinte. A gente junta esse daqui. Pega essa moça. Aí pega, sei lá, com a espada aqui. Vamos com a espada que fica até mais rápido a gente conseguir juntar elas. Junta todo mundo aqui. Aí a gente vem, ó. Aperta C. Ele vai pegar todo mundo. A gente volta pro chão primeiro. Quando voltarem pro chão aqui, ó. A gente usa a pastelaria. Blum! Agora a gente tem um dano massivo. Porque elas não vão separar. Por mais que esse golpe de jab míssil seja uma bomba, ela não faz muita coisa. Tipo, ela não separa ninguém. Então é interessante usar ela. Agora aquele ali, esse daqui, ó. Ele manda embora. Se deixar, ele manda embora. Esse daqui, ó. Esse aqui, no caso. Ele pega de muito longe, mas, ó. Vai embora. Não tem como saber pra onde foi. E só manda um e bagunça os outros. Então é muito complicado, patinho. Mais uma a gente consegue terminar a missão. Deixa eu ver uma coisa. Será que eu vi... Vem cá. Onde será que vai dar de dano? Será que dá metade? Ou dá bastante dano? Dá bastante dano até. Vamos jab de míssil. Opa! Que isso? Toma. Já jogar pastelaria aqui, ó. Não é ruim, não. É maneiro até. Terminou a missãozinha. Isso é muito brabo. E a gente tem que terminar muito mais missão. A gente tá com 3 milhões nessa brincadeira. A gente fez muita grana. Muita grana mesmo. Uma coisa que eu não sei direito é... A Doug. O que que melhora o status dela? A Blox Fruta ou o Soco? Isso é uma... Isso é uma dúvida minha que eu não sei. Por exemplo, se eu der um golpe aqui. 1.779. E vou aumentar 3 pontos aqui. É. É. É a Blox Fruta. A Blox Fruta mesmo. Maneiro. Divertido. Legal. Confortável. Muito fofo. É. Agora a gente tem a Doug despertada. Mas... Minha nota pra ela, finalzinha, é 9 de 10. Pra upar. Eu acho que ela é meio 7 de 10. Ainda mais porque eu tava de Buda. E Buda eu posso vir aqui, bater, 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 bater mais. E, bom, é só isso que a Buda faz pra ser bem honesta com você. Ela não é tão divertida quanto parece, tá bom? A Doug não. A Doug já tem uma diversão. Ela tem real uma diversão. É muito divertidinha. Eu posso fazer várias coisinhas com ela. E eu provavelmente vou aprender alguns combos com ela. Ou alguma coisa do tipo. Deve ter algum combo com espada, com golpe, com isso, com aquilo. E não sei o que. Que a Buda não tem. A Buda é literalmente você sair voando por aí. Batendo nos outros. E é isso. É isso que é a Buda. E agora que eu tô com ela despertada. Vai ser bem de boa. Eu acho que vai ser bem de boa. Vamos terminar essa missão aqui. Rapidinho. Uh, conseguimos terminar a missão de novo. Ainda falta bastante coisinha pra gente pegar level 1625. Mas eu esqueci de mostrar um golpe. A gente agora... Quer dizer, não é um golpe, né? É um meio de locomoção. Agora a gente pode virar a rosquinha. E dessa vez, conseguimos andar por aí. Nas águas. E a gente tá brilhantinho. A gente tem até o abordo. Olha isso. Que fofo. E não só isso. Esse golpe, eu meio que posso sair dele e ativar o C. Que é meio temporário. Mas pra você que estiver se locomovendo e quiser sair e voltar... Bom, você pode meio que usar o F. Ou então entrar com o C e depois sair com o F. Você pode fazer o que você quiser. A fruta é perfeitinha. Ela é muito perfeitinha. A fruta é perfeitinha.